E aí galera aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo a TudoXbox de hoje Hoje a gente vai começar na terça-feira porque segunda-feira foi muito turbulenta de notícias A semana toda ficou sem notícias e logo na segunda-feira choveu enxurrada de notícias Então vamos lá logo pra elas Bom, pra gente começar aí já sabe que a E3 já tá chegando em junho aí E a Microsoft já avisou que já está preparando tudo para a apresentação da E3 de 2016 Então vamos esperar aí que o Phil Spencer avisou no seu Twitter que eles já estão planejando o futuro do Xbox na nova E3 de 2016 Dia 28 aí saiu mais três jogos na reta compatibilidade para o Xbox One Hero Wars Soul Caribou 2 e The King of Fighter 98 na retro compatibilidade Se você já tem um desses jogos aí comprado, então você já pode jogar ele no seu Xbox One Hauntbird vai chegar o Xbox One Isso mesmo Um jogo aí medieval RPG Que não tem os gráficos muito bonito, mas é um jogo de RPG muito bom Principalmente pra quem é fanático na série RPG É um jogo que realmente dá o nome RPG à série Então fica ligado aí Hauntbird chega ao Xbox One Anima aí o jogo patrocinado aí diretamente no Kickstart aí Já tem sua data definida para junho Ele chegará no Xbox em junho desse ano O trailer completo na descrição do vídeo A EA aí revelou sem querer uma imagem em seu Twitter E mostrou os jogos que estarão presentes na E3 E dentro dessas imagens aí estarão os jogos que ainda não foram anunciados Battlefield V Um novo jogo chamado Mercenários E comando é Cocker Tivoli Um novo jogo aí da franquia Ainda não tem nada sobre os jogos Esses três jogos aí estarão presentes na E3 E um novo Star Wars Imperial Então fica ligado que a E3 desse ano promete bastante coisa A Epic Games aí revelou uma entrevista A GameInform que está trabalhando na nova IPI para a Microsoft Isso aí, a Epic Games aí que trabalhou no Gears of War aí Alguns meses Revelou que estava trabalhando numa nova IP para o Xbox One Novos rumores aí apontam que o novo Call of Duty 2016 Será futurístico Isso, muito mais futurístico Poderá acontecer no espaço Segundo os rumores na Neo Cave O novo trailer aí de Killer Stink Session Pack 3 aí acaba de ser lançado Hoje dia 29 já está saindo aí O jogo já pode baixar o Session Pack 3 O trailer completa na descrição do vídeo Contando aí com mais lutadores e uma melhoria de gráfico Então fica ligado aí se você quer a Session Pack 3 aí de Killer Stink Essa é a hora O jogo acaba de ser lançado Essa é uma notícia aí não muito boa para o pessoal aí do Xbox Tem sabido aí que o pessoal andou fazendo as gambiarra Comprando o jogo O Dark Souls 3 na versão japonesa Entrando na região e jogando ele Apesar de não poder jogar o jogo completo Mesmo fazendo essa gambiarra aí A Microsoft anunciou que poderá fazer restrições Por causa disso Então para a gente aí que é consumidor Pode estar vindo umas restrições aí Para a compra de região novamente Então fica ligado aí que a Microsoft Vai ter mais detalhes a revelar em breve E uma nova lista de retrocompatibilidade de jogos aí Que poderão estar em teste aí Que poderão chegar ao Xbox One em breve Essa lista conta aí com Brody Dragon Brody Storm Bully Aft Boner Bruno de Paraíso Call of Duty Black Ops 2 Devil May Cry HD Collection Dobry Dragon New Fight Night Champion Gotham City Impostor Fable Aniversário Ed School Skyrim Lash 4 Dear Guardian Arrows Jet Set Radio Lollipop Metal Gear Midnight Club Olt Room Ressonance of Fight Spider-Man Toolock Ortb Command 2 E XCOM Esses jogos aí dessa lista Estão sendo testados na retrocompatibilidade Então logo pode estar aparecendo aí Esses jogos disponíveis aí na retrocompatibilidade A loja Gamespot Sueca aí Colocou em suas prateleiras aí Você pode ver que a foto parece ser real De Forza Horizon 3 Isso mesmo Forza Horizon 3 poderá estar chegando aí Provavelmente Revelado na E3 E também pode se notar uma capinha de Gears Que pode provavelmente Será também Gears 4 Com a palavra escrito Com a palavra escrito Comic Sun Quer dizer Em breve Muito se especula aí também Que GTA 6 Já está em desenvolvimento E a Webtech Radar Revelou Que Que o jogo poderá ser passado Em Tóquio A produtora Rockstar Não afirmou nada Mas isso é uma especulação Um rumor Que pode ser Real Então fica ligado aí Quem sabe o novo GTA Em Tóquio Uma nova versão Do controle especial Para o lançamento De Mirror's Edge Está disponível Por 59 dólares O controle Conta aí Com os desenhos Dos menus Do jogo Que cada O que cada direcional Faz Botões E botões extra Então fica ligado aí Se você quer uma adição De controle especial Para Mirror's Edge Essa é a hora NHL 16 Entra na lista Da Evald Na EAX Você que é assinante Da EAX Agora também Está disponível NHL 2016 Gratuito Na Evald Destiny terá Uma atualização 2.2.0 Anunciada Para Dia 12 De abril De 2016 Contando com Novos desafios Aí A volta Da prisão E muito mais Você pode acompanhar Todos os detalhes Da atualização No link Na descrição No vídeo Que ocorre Um dono aqui Tchau Fui